Guiar, ensinar e desenvolver talentos, princípios básicos de um servo. Centenas de pessoas participaram da conferência Servos que Lideram 2022 no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém. Uma tarde inteira de muito aprendizado, temas tão atuais com abordagens bíblicas. Uma ótima oportunidade para quem veio adquirir mais conhecimento. Nós sabemos que Deus tem um propósito para tudo. Ele pode querer que o jovem seja advogado, médico, policial, administrador, marqueteiro, qualquer profissão. Mas o chamado do ID de Jesus à grande comissão independe da minha profissão, da minha graduação. E a gente colocou isso hoje na conferência Servos que Lideram. Três palestras com temas gerais, tudo voltado para a importância da liderança. Tendo mesmo a forma de pensar. Por que irmãos? Porque o que precisamos entender é que como igreja, como servos, nós precisamos ter um padrão. E o padrão que é estabelecido não tem seu padrão estabelecido pelo homem. Mas a forma como temos que pensar no reino de Deus é o padrão que o nosso próprio Senhor Jesus já estabeleceu. Houve um período na igreja, inclusive, que se dizia assim, aquele pregador é um pregador avivalista. Eles nomeavam pregadores avivalistas e, portanto, quem não era caracterizado por avivalista, pelo adjetivo avivalista, parecia ser um pregador que não teria unção. Você pode não sentir que isso esteja acontecendo, pode não ser algo que toque o seu coração, mas estar no ambiente onde Deus está, você é ajudado porque ajuda é algo inerente da presença dele. A Denizete veio participar. Já aprendeu lições valiosas para colocar em prática na sua célula missionária. O que eu quero mais colocar são as atitudes, porque o pastor acabou de falar que o avivamento, ele gera atitude, atitude de mudança. E uma pessoa avivada, ela consegue fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Então isso está nos movendo, essa palavra desse momento. Que banquete do céu! A gente está tentando terminar o culto há meia hora e não consegue, de tanta graça, de tanta unção. E eu acho que esse tipo de ambiente sempre vai se manifestar na vida de quem quer servir. Jesus disse há dois mil anos atrás, a Seara é grande, poucos são os ceifeiros. E aqui estão servos, pessoas que amam ajudar, amam manifestar o caráter de Deus, discipulando, servindo o próximo através de células missionárias. Se você ainda não faz parte de uma célula, conheça, participe de uma. Talvez seja uma estratégia que Deus esteja te dando para sim integrar no reino dEle e também fazer um grande pacto espiritual. Palavras que ficarão marcadas na vida de cada líder que por aqui participou. Muito mais que ensinamentos, lições de vida, para quem por meio da liderança decidiu colocar em prática a evangelização. Palavras que ficam marcadas na vida de Deus.